Você comprou pitaia? Hoje ele vai provar pitaia. Pitaia? É docinha? Você já comeu? É uma delícia. É docinha. Acho que você não sabe nem como que é, né? Você vai comer... Ela é branquinha por dentro. Cheia de... Então você vai provar hoje junto com o Lua. Eu gostei disso, viu? Tudo que eu parto de hoje... Todas as frutas que o Lua for provar, você vai provar também. E na hora que entrar com legumes e verduras, você vai provar os dois juntos. Vai fazer assim, uma do Lua e uma sua. Uma do Lua e uma sua. Fechou? Era o que faltava. Era o que faltava mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu experimento as frutas e você fica com os legumes. Mas legumes não adianta, eu não consigo. Você tem que provar. Eu não consigo. Você já põe na sua cabeça, você já tem... O único legume que eu gosto é o tomate. Vai provar outros. E o alface? Se tiver com bastante vinagre... Ai, Guilherme! Se tiver com bastante vinagre e sal. Ai, como você é cínico, meu Deus. Não come alface nada. O tomate uma rodela pica em 500, assim, ó. Só pra ter volume no prato. Eu tô falando de quantidade, né? Você tá falando de psicônia. É, sei. E aí...